Opa, tranquilo? Gente, é o seguinte, hoje a gente tá aqui no Roblox em um jogo de RPG medieval no Roblox, véi. Que negócio louco. Bacate, tá preparado? Tá preparado, meu querido? Tô preparado, meu queridão. Só vá, meu amigo, porque eu tô louco hoje. É o seguinte, nesse âmbito aqui a gente tá nós dois careca e feio, né, porque é o início, mas normal. Seguinte, nesse jogo aqui, o Bacate, a gente tem que ir em dungeons pra gente conseguir subir de level, entendeu? Então, tipo, é literalmente medieval assim mesmo. Então, ó, seguinte, se eu clicar aqui em toca, quer ver, ó, toca, eu venho aqui em criar masmorra, eu posso criar uma masmorra aqui, ó. Criar lobby. Vê aí se você consegue entrar. Deixa eu ver, deixa eu ver, junto-se ao dungeon. E cadê o seu? Junto-se aí, junto-se aí, é o meu, é o estático. Entra, entra. Boa, aí, vou começar. Comecei. A gente tá sendo teleportado para a dungeon agora, vamos ver. Aí, foi, cheguei. Tô aqui, tô aqui, Bacate, tá aqui. Clica em iniciar, Stati, o que que acontece? Vou clicar, clicar. Cliquei. Bacate começou a mais boa. Vamos começar. O que vem? Se embora, filho, se embora, vem. Uhul! Nossa, nossa, já tem uns carinha já. Vai, 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 Bacate, vai. Vai, toma, toma. Só bater neles, vai. Taca poder de fogo. Boa, boa, boa. Meu Deus, tem muito. Calma. Ó, vou fazer assim, ó. Cuidado, Stati, pra não morrer. Cuidado. Não, aqui não vai morrer não, fica tranquilo. Toma. Vou botar a caba de fogo que você vai. Ó, deixa eu ver aqui, deixa eu desativar a música. Beleza. Toma, toma, toma. Matei. Toma, toma. Toma, pilatra. Matei também. Caramba, muito top, muito top. É muito louco, vai. Vai. Bola de fogo. Bola de fogo. Toma. Toma, toma, toma. Boa, matamos. Aí, abriu a próxima parte, abriu a próxima... Que 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 é? Pera aí, eu acho que tem alguma coisa aqui, Stati. Não, isso aqui é só luz, Bacate, normal. É só coisa. Ó, abriu a próxima parte da coisa aqui, ó. Tá vendo ali em cima, Bacate? Que tem ali, ó, EXP, EXP. Ali é o seu XP pra você subir de level, entendeu? Não, para, cê é louco. Quase morri, eu tô com 30 de vida. Como que recupera a vida, será? Não sei, não faço nenhuma ideia. E agora? Calma, vou pra cá. Toma, toma, toma. Vou matar todo mundo aqui, vou matar todo mundo aqui. Vai, vai, vai. Boa, boa, boa. Tô quase subindo de level, tô quase subindo de level. Vem, 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 Bacate. Eu tô também, eu tô com 58. Ih, a gente vai ter que ir lá pro outro lado. Ih, ferrou. Lascou a bicicleta. É pro outro lado, pro outro lado. Vem, 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 vem. Vamos, 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 vem, Bacate. Segue eu, segue eu. É aqui desse lado aqui, ó. Aí, ó, a gente vai ter que terminar esses caras aqui. Bola de fogo. Pra daí a gente conseguir passar lá. Bora, bora, bora. Toma, toma. Vai, vai, vai. Boa. Conseguimos, falta a ponta. Finalizamos, finalizamos. Você já opou, Static? Não, não peguei. Ai, Static, tô com 3 de vida, ferrou. O Bacate vai morrer. Tá, pra gente... E como é que a gente passa? Ih, pra gente passar aqui agora, a gente vai ter que dar uma volta de novo. Vem, segue eu, segue eu. Vamos ter que dar a volta inteira aqui de novo. Ah, sua vida? Não sei, deixa ela assim. Aí, tenta não brigar. Tenta não brigar. Eu vou ficar atacando bola de fogo de longe, pode ser? Tá, fechou. Enquanto eu brigo com os caras, você joga a bola de fogo de longe. Perfeito, perfeito. Aham, perfeito. Bora, tô quase subindo pro level 2 já. Tô quase subindo pro level 2. É muito louco. É muito louco. Eu também, eu tô quase. Bola de fogo. Copo de guai, vem. Toma, toma. Calma. Falta pouco, falta 4 de espir. Não! Bacate! Bacate! Cheguei! Batei. Fui. Caramba, vem desse lado aqui, ó. Vem pra esse lado aqui. Falta 2 pra eu upar. Bola de fogo. Nossa, a gente tá com o mesmo tempo. Calma. Bora, beleza. Upei! Subi de level. Upei também, upei. Quando você upa, a sua vida regenera. Isso é bom. Sim, 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 sim. Perfeito. Vai, toma. Toma. Boa. Terminamos aqui. É, a gente vai ter que ir pra esse lado aí. Vai ter que ir pra esse lado aí. Bacate, é o seguinte. Você viu que você upou? Calma, calma. Não vai, não, não. Calma, vai então. Termina com eles, aí depois a gente... Calma, vai. Boa. Toma, toma, toma. Foi. Finalizei. Beleza. Agora, Bacate, tá vendo que tem um maisão ali? Tô vendo, tô vendo. Clica ali. Cliquei. Ali você vai conseguir aumentar seu poder físico, o poder mágico e o seu vigor. Poder físico é sua força, o poder mágico é seu poder mágico, né? E o vigor, eu acho que é a sua vida. Eu acho que eu vou aumentar meu poder físico, exatamente. Porque eu não tenho magia por agora, então eu vou usar o poder físico. Ah, que louco, Stati. Perfeito, Bacate. Fã, me segue aqui que eu acho que deve ter liberado desse lado aqui, ó. Pra gente continuar com a masmorra. Nossa, é muito top, véi. É muito louco. Bora, bora. Vai, 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 vai. Já quero chegar no level 10. Já quero chegar no level 3. Boa. Bola de fogo. Bola de fogo. Vai, vai, vai. Bora. Boa. Aqui, Stati, aqui. Toma, toma, toma. Finalizou. Boa, boa, boa. Vai pra ele, vai pra ele. Vai pra esses aí. Vou atacar uma base de fogo. Bola de fogo. Boa. Taquei, taquei. Ah, que a bola de fogo é muito OP, Stati. Tente upar. Sim, é OP demais, é OP demais. Tente upar a bola de fogo no máximo. Nossa, vai ficar perfeito. Sim, sim, demais, demais. Vem, me segue aqui, me segue aqui que a gente vai terminar com os caras aqui, ó. Bola de fogo. Quase upando. É, eu mais ou menos. Fogo. Calma, calma, calma. 54. Tô com 58. 68. 70. 70, 70. Eu também. Parece que a gente upa, tipo, junto. Que isso? Você tá vendo ali na frente? Gigante de areia. É o boss, Stati. Agora a gente vai matar o boss, cara. Olha a minha vida. Olha a minha vida. Bora. Abacate, tá preparado? Eu tô com a minha vida, Stati. É agora. Bola de fogo. Meu Deus. Toma, boss. Ai, meu Deus. Calma, calma, abacate. Cuidado. Não, não. Ele tá atrás de mim. Bate nele, bate nele, bate nele, bate nele. Calma. Aproveita, aproveita. Vai, 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 vai. Ele tá quase morrendo, tá quase morrendo. Morreu. Matamos. Subi de level. Também, eu também. Agora eu tô level 3. E eu ganhei, parece que um negócio ali. Tá level 4, Stati. Tá level 4? É sério que a gente subiu direto pro level 4? Sim, a gente foi pro 4. Cara, que louco. Beleza. Agora a gente tá level 4, abacate. E tem maisinho pra gente upar, Stati. Sim, sim. A gente consegue upar mais os nossos negócios. Agora eu vou fazer o seguinte. Vou upar um de novo no meu poder físico. E outro no poder mágico. Ó, parece que eu ganhei também um novo negócio aqui de luta, ó. Muito top. Abacate, vamos de novo, vamos de novo. Ah, que pediram negociação pra eu. Como você é negociação? Ali, ó. Pedi a negociação. Eu vou aceitar. Não, deixa eu ir. Eu não sei o que é isso. Vai, vai, vai. Eu também não. Só que agora eu não consegui a espada. Conseguiu a espadona? Consegui, consegui, eu acho. Vem aqui, ó. Me segue aqui, abacate, que a gente pode dar upgrade na nossa espada, ó. Se eu clicar aqui, ó. Eu posso vir aqui na minha espada e aumentar o poder físico dela, ó. Tu, 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 tu. Aqui. Aí, beleza. Aumentei o meu poder físico. Fechou. Aumentei o poder físico da minha espada. Top. Caraca, Static, minha espada tá gigantona. Sim, sim. Eu acho que ela é mais poderosa. Ó, deixa eu desativar a música. Boa, Cate, faz o seguinte. Vamos agora pra outra toca, ó. Criar uma asmorra. Cria aí. Eu vou criar aqui uma diferente, ó. Vou criar essa aqui, ó. Castelo do Rei. Vai, vai, vai. Vou criar essa aqui, ó. O submundo. Beleza. Pode dar uma leve espada, Static. Aí eu vou colocar level mínimo de junção. Level 4. Vou colocar aqui no... Nossa, calma. Caramba, Bacate. Aqui, ó. Posto avançado de inverno. Vou colocar aqui no médio já pra gente. Bora, cria o lobby. Calma, não. Vou colocar no fácil. Nossa. Ô, Bacate. O quê? A gente vai ter que ir nesse negócio aqui mesmo. Por quê? Sério? Ali, ó. Tá aparecendo ali. Posto avançado de inverno. Level necessário 40. Nossa. Aí, ó. Crie. Tenta seguir aí. Ah, eu não posso. Ué? Por que eu não posso? Porque eu não tenho level. Quer que eu crie? Deixa eu ver se eu consigo. Não dá porque a gente tem que ser level maior. Então a gente tem que brigar de novo nessa masmorra. Cadê? Como que você fez isso? Ah, meu querido. Não faço a mesma ideia. Eu só ganhei isso aqui. Voltar a mãe dela. Calma, eu quero. Ah, eu quero aumentar a minha espada. Como é que eu... Olha, Tati. Vem cá, amigo. Olha o que eu achei. Vem cá. Oi, cadê? Negócio muito bom pra gente treinar. Vem cá, vem cá. É tipo aqueles bonecos de pano, sabe? Ah, tô ligado. Tipo como se fosse um... Um negócio de boxe. Tipo isso. Isso. Aham, aham. Aqui, olha aqui. Ah, boa. Se a gente treinar aqui, será que o nosso level sobe? Eu acho que... Acho que sobe alguma coisa. Olha lá, ó. Tá subindo alguma coisa? Não sei. Só sei que o meu dano tá... Ó, meu dano tá maior. Eu não consigo mais bater com a minha espada. Aí, foi. Que isso? Eu delevo... Por que que o meu dano é maior? Minha espada é maior e tá dando pena. Eu tô dando 22, 20. Caramba, tô dando até com bastante dano, mano. Eu também. Tô dando 13, na verdade. Da hora. Vem aqui, ó. Vem aqui, bacate. Parece que tem aqui, ó. Ah, tem muita coisa. Avançado. Sim, parece que tem o treinamento avançado. Vamos testar. Nossa, eu nem dou dano nesse treinamento avançado aqui. Boa. Meu Deus do céu. Eu queria saber onde é que tem uma loja. Ah, não sei. Eu queria saber, bacate, onde tem loja? Tipo, uma loja assim, pra gente comprar armadura, essas coisas. Oi? O que que acontece se a gente seguir reto aqui, ó? Tipo, tem uma... Olha aqui, vamos subir aqui, ó. Bora, bora, bora. Vamos seguir aqui. Vamos ver se tem alguma coisa da hora. Deve ter alguma, sei lá, algum caminho aqui pra gente subir. Vamos ver. Vai que a gente chega num reino onde a gente pode comprar várias coisas. Porque se você ver lá pra trás, lá, tem um reino lá, ó. Tipo cidade, né? Aham. Ué? Oxe, pra onde que vai? Ué, o cara subiu aqui. Ué, o cara subiu aqui mesmo. É... Aqui, aqui. Não, não. Ué? Me perdi. Ué? O cara do nada sumiu da minha frente. Como assim? Será que aqui é enfeite? Ah, eu não sei. Olha lá, bacate. Tá vendo lá na frente, logo? Parece que tem um reino. Aham, você quer ir lá? Eu quero tentar chegar lá. Será que dá? Vamos pela praia aqui, ó. Será que dá pra gente tentar chegar lá? Ah, eu acho que dá. Dá pra gente tentar chegar lá. Não tem barquinho, não? Pra gente ir, tipo, mais rápido? Ah, acho que não. Não sei. Ah, acho que... O que que é isso? Tem um barquinho. Ah, mas você é barco de brinquedo. Ah, é verdade. Olha aí, tem um barcão ali na frente. Olha lá. Ah, não tem como mais ir pra frente aqui, ó. Só se a gente nadar. Vamos tentar ir nadando. Vamos tentar ir nadando. Vem, bacate. Me segue. Vai, vai, vai. Tô tentando nadar. Ah, daqui não dá pra... Dá assim, dá assim, dá assim. Bora, bora, bora. Quero chegar lá naquele reino lá, ó. A gente tá burlando o jogo, Sati. Não faço a menor ideia. Vem pro baixo d'água. Olha que da hora eu nadando pro baixo d'água. Que top, velho. É muito louco, velho. Nossa, top demais. Vem aqui, ó. Porque parece que tem um negócio diferente aqui, ó. Aqui na nossa frente, ó. Tá vendo esse portãozão aqui gigante? Então, exatamente. Vamos ver o que é isso aqui. Vai que é um negócio da hora aqui. Mas eu acho, Sati, que, tipo, tem muitos reinos pra gente liberar, sabe? Isso aqui é como se fosse o reino principal, sabe? Eu acho que isso aqui deve ser, tipo, só um lobby. Aí tem uns reinos, assim, topzera que dá pra gente ir, pra gente fazer as coisas, né? Verdade. Tá, vamos ver isso aqui. Tem uma pedra ali em cima. Não tem como nós entrar aqui, não, feio. Eu não sei. Eu quero... Eu queria só achar uma loja onde eu pudesse comprar, tipo, armadura, uma espada nova, essas coisas, entendeu? Porque daí eu poderia, tipo, realmente dar upgrade nas minhas coisas. Mas, Sati, que eu acho que não dá pra gente ir pra aquele lugar lá, hein? Ah, eu acho que ainda não, porque a gente é muito level baixo. Mas como é que a gente faz pra eupar o nosso level, então? É, então, aí que tá, né? Não faço a menor ideia. Deixa eu ver. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver esse negócio aqui, ó. Espada, a minha espada é espada longa de bronze. Tem a varinha mágica, eu também tenho aqui o de espinho. Ó, eu tenho um negócio de espinho aqui que dá bastante coisa. Ó, vamos ver. Eu não sei, eu queria, tipo, que eu pudesse comprar uma espada nova, véi. Porque não tem como, parece? Só sei que, tipo, ó, a galera usa bastante coisa aqui e tudo mais, ó. Boa, Cate, parece que tem uma recompensa. Olha aqui, parece que tem uma recompensa diária aqui. Ah, não, isso aqui tem que comprar. Sai fora. Cadê você? Cadê você? Tô aqui no começo do começo. Será que não tem, tipo, alguma lojinha aqui, não? Aqui, ó. O quê? Aqui no Static, achei. Achou? Aonde? Eu acho. Cadê você? Tô aqui no começo. Eu tô aqui no começo também, ué. Ué, cadê você, Static? Tô aqui no começo. Tô pulando, tô pulando. Aqui, ó, Static, aqui, ó. Achei, achei, achei. O que que tem? Olha aqui, aqui, ó, aqui, ó. Então, mas é aí mesmo que eu tava agora. Ah. Aí é pra você atualizar e colocar mais força nessa espada. Ai, que doido. Sim, sim, isso é da hora. Olha, Static, esses povos estão todos pedidos pra negociar comigo toda hora. Não, eu negocio com esses caras aí, não. O que que é isso aqui? Cara, que é muito top. Olha, Static. Ah. Vem aqui, vem aqui. Vem aqui no barquinho. Que barquinho? Tem um barquinho aqui, parece que eu consigo ir pra outro, viajar para o nível 100. Mais logo. Pera, eu tô indo, eu tô indo, eu tô indo. Aqui, ó, aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo viajar. Não, parece que eu não consigo viajar, eu queria viajar. Uá, qual é? É, eu não sei o que tem que fazer direito, mas a gente tem que continuar evoluindo pelo... Pelas mamorras aqui, entendeu, o... O Oacate. Mas sabe o que eu tava vendo? Vem cá, Static, olha aqui. O que que tem? Dá pra gente subir aqui em cima, ó. Tá? Aham, aham. Será que tem alguma coisa aqui em cima? Tá, não sei. Mas dá pra gente subir, ó. Deixa eu ver. Vamos ver se tem alguma coisa por aqui por cima. Sei lá, alguma lojinha. Tinha que ter esse negócio, né? Porque daí a gente poderia comprar armadura e tudo mais. Rapaziada, faz o seguinte. Vocês que já conhecem esse jogo, tá? Comentem aí pra mim o que dá pra mim fazer. Onde eu compro armadura, espada nova, essas coisas, entendeu? Pra mim, pra mim ficar sabendo e pra mim conseguir evoluir mais aqui nesse jogo. Mas, agora eu vou finalizando esse vídeo por aqui. Espero muito que vocês tenham curtido esse jogo de RPG aqui, mejeval. Muito top mesmo. Se vocês curtiram, não se esquece do like, se inscrever no canal que é muito importante. E é isso, gente. É nóis. Valeu, falou, fui. Até o próximo vídeo. E tchau.